Uma boa noite a todos. Vim até vocês para relatar um estranho episódio que passei nos meus tempos de menino, lá no início dos anos 90. Na época, alguns estados passaram por surtos de meningite, o que fez as autoridades sanitárias dar início à campanha de prevenção, assustando alguns pais de família. Infelizmente, mesmo com a atenção dispensada, diversas crianças acabaram contraindo a doença e houveram também as que não resistiram. Me chamo Daniel. Eu tinha nove anos. Joyce, minha irmã mais nova, estava com apenas seis. Tínhamos uma vida até então relativamente normal. Meu pai trabalhava prestando serviço à empresa estatal de telefones e minha mãe era uma dona de casa. Naquele dia, eu acordei me sentindo um pouco estranho, como se tivesse cansado e com o pescoço um pouco dolorido. Não dei atenção, afinal, no dia anterior, estava me sentindo muito bem. Acreditei que aquilo não passasse de mal-estar passageiro e sem importância. Também não disse nada para minha mãe, pois era bem capaz dela me fazer perder aula e ir ao médico. Era dia de educação física. Eu não gostava de perder o futebol. Tomei meu café, mesmo que meio sem fome. Depois segui para a escola. Mas, ao contrário do que eu pensava, o mal-estar não passou. Pelo contrário, parecia ter piorado. O leve incômodo que senti no pescoço ao me levantar agora parecia ter o peso de uma sacola de tijolos. Eu sentia minha nuca rígida. Até tentei jogar futebol, mas não teve jeito. Eu sentia meus membros pesados, ao mesmo tempo que uns calafrios estranhos me percorriam o corpo. Nunca tinha me sentido daquele jeito antes. Assustado, procurei minha professora e relatei o que estava sentindo. Reconhecendo os sintomas, ela ligou imediatamente para minha mãe, que chegou na escola em menos de dez minutos. Ao chegar em casa, ela percebeu que eu estava com febre e decidiu então me levar ao centro médico, que hoje são chamados de OPAS. Foi como se uma chave virasse no meu organismo. A partir de então, eu só piorei. Antes de sairmos de casa, minha mãe deixou Joyce numa vizinha e ligou para o meu pai lá no trabalho dele. Depois fomos de táxi para o centro médico. Para desespero de minha mãe, a febre aumentou tanto que ao desembarcar, eu dei alguns passos e desmaiei. Como de costume, para que alguém fosse atendido com rapidez no sistema público, era preciso estar muito mal. E eu estava. Sendo assim, minha mãe gritou por socorro. Um enfermeiro veio correndo e me ergueu nos braços, levando lá para dentro. Eu abri os olhos com dificuldade, voltava a perder os sentidos em seguida. Vi por alguns instantes quando me colocaram na cama. Depois vi que minha mãe chorava enquanto me examinavam. Nesses poucos momentos, eu senti muita dor nas costas e na parte de trás da cabeça, de modo que chorava. Estava muito fraco para falar qualquer coisa. Mais tarde, quando consegui me manter acordado, meu pai estava ali usando o uniforme de trabalho. Os olhos inchados mostrava a aflição ao me ver olhando para ele. Correu até a cabeceira da cama e falou, Oi, filho. Tá sentindo muita dor? Eu ainda me sentia tonto e fraco. Quando tentei dizer alguma coisa, uma golfada de vômito me subiu pela garganta, quase me sufocando. Notei a expressão de pânico no rosto do meu pai, quando correu para a porta dizendo, Por favor, alguém ajuda meu filho. Foi então que eu vi outra pessoa. Era um menino que eu não conhecia, mas que mesmo assim parecia muito familiar. Ele olhava para mim com uma expressão de tranquilidade, e eu, quase desmaiando novamente, busquei então reconhecer aquele semblante. Não consigo descrever o que ele vestia, pois além da minha visão estar enevoada, era como se só o rosto dele pairasse no ar. Foi então que eu vi uma voz infantil dizendo dentro da minha cabeça, Nós vamos ficar bem? Mas como assim? Nós quem? E como é que eu sabia que era ele quem estava falando? Apaguei novamente dessa vez, quando despertei já estava em outra parte do hospital, com um tubo intravenoso preso no peito da minha mão, e cortinas plásticas ao meu redor. Em algum lugar não muito longe de mim havia um bip eletrônico. Aquela também era uma ala mais escura, e isso me deixou muito nervoso, já que eu não via nem meu pai e nem minha mãe por ali. Eu não sentia dores, mas aquela fraqueza era equivalente. Quando me mexer no travesseiro, eu vi de novo aquele menino. Ele devia ter a minha idade, e naquela penumbra toda, era como se ele estivesse envolto numa hora de brilho leve. Ouvi então sua voz, falando comigo lá dentro do cérebro. Nós vamos ficar bem? Vamos ficar bem? Eu estava tão intrigada em saber quem ele era, que nem arriscava responder nada. Mas então eu soube quem era ele. Aquele menino era meu pai. Era ele, sem dúvida. Uma versão infantil, mas era ele. Comecei então a chorar, não de medo e nem de dor, mas de uma súbita e incontrolável emoção que me tomava. Em poucos minutos, uma enfermeira veio até onde eu estava e apertou um botão na parede. Não demorou muito, e um médico chegou começando a examinar. Daniel, Daniel, consegue me ouvir? Ele perguntou. Sim, eu respondi. Consigo. Você sente alguma dor? Ele tocava minha garganta com as pontas dos dedos, apertando de leve. Ainda estava um pouco dolorido. A senti com dificuldade, ele então rabiscou algo na prancheta que estava pendurada aos pés da minha cama. Antes que ele saísse, falei. Eu quero ir para casa. Por favor. Ele segurou minha mão e respondeu. Você vai. Tenha um pouquinho só de calma. Os remédios estão agindo. Você já nem tem febre, mas precisamos manter você aqui por garantia, tudo bem? Quando eles saíram, comecei a chorar. A visão daquele menino me fez pensar nos meus pais, e a lembrança deles me cortava o coração. Ao imaginar como deviam estar preocupados. Acabei adormecendo e só acordei com uma enfermeira andando ao redor da minha cama, para checar o tubo que estava preso em mim. Bom dia, disse ela. Você está indo muito bem. Acredito que amanhã mesmo já vai poder ir para casa. Vamos torcer para a febre não voltar. Ela disse isso e escreveu algo na mesma prancheta comédia que eu tinha rabiscado anteriormente. Minha mãe chegou mais ou menos uma hora depois. A febre desapareceu e eu tive alta no dia seguinte. No total, fiquei três dias internado. O dia que vi o menino pela primeira vez, eu já estava lá pelo segundo dia e nem tinha percebido. Algumas semanas depois, já recomposto e em casa, estávamos sentados na varanda dividido aos cachos de uva. Comentei então com meu pai sobre o menino que vi e reconheci como sendo ele. Na hora achei que ele havia se engasgado com as uvas, pois ficou pálido e me encarou. Você viu um menino parecido comigo da sua idade? Eu a senti. Meu pai então pareceu emocionado ao me dizer. Quem você viu foi meu irmão Carlos, filho. Eu estremeci. Sabia que meu pai tinha perdido um irmão gêmeo quando criança. Mas como nós mal tocávamos naquele assunto, a ligação da visão que tive com aquele menino nem me passou pela cabeça. Quando eu achava que a história já estava estranha o suficiente, meu pai completou. Quando sua mãe estava grávida de você, eu tive um sonho com ele. No sonho ele contava que voltaria para ser o meu filho. Naquele instante, Luísa, abracei meu pai e choramos emocionados, um confortando o outro. Até hoje, nas raras vezes em que falamos sobre esse assunto, vejo que ele ainda se emociona e eu também. À noite, quando ajeito meus filhos nas camas, desejo sempre a eles uma boa noite. Fico imaginando quão antigas podem ser as almas que habitam corpos tão jovens. Tchau, tchau. Tchau, tchau.